Ah, esses políticos querem mandar em tudo. O senhor sabe a falta que faz o marido? Oi! Que isso, dona? Isso é a pergunta que a senhora faz pra mim? Se é pra ver você, eu não venho botar nesse rolo, não. Sempre sonhei com o casamento. Mas Deus não quis. Dona, não fique triste. Tem tanta velha que casa. É, a senhora não tá. Ah, pra que que a gente vai, né, elogiar? A senhora não tá lá uma grande coisa, né? Tá, né? Tá meio desbarancada, mas ainda dá pra quebrar um gaio, né? O senhor acha? Eu acho. Ou se eu tivesse o marido? Pelo menos para manter o respeito. Assim essa gente não mandava em minha casa. Dona, a conversa tá boa, mas vamos mudar de assunto, vamos? A senhora quer ver aí no livro se tem quarto pra nós dois? Pra nós dois? O que é que o senhor está pensando? Eu exijo muito respeito em minha casa. E quem é que tá desrespeitando, dona? Eu tô falando quarto pra nós dois. É eu e a minha vaca. Vaca? É. É vaca mesmo, aquela de tirar leite por baixo, qual é o susto? Tem lugar? Tem, tem um quintal muito grande, tem um rancho. Quem sabe serve para o senhor? Então, pra mim não, pra vaca. Então, vamos ver o rancho da senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui está o rancho, está bom? Bom, é apelido, isso aqui está bom demais. O almoço já deve estar pronto, não vai demorar, sim? Não, senhora, eu vou logo para lá, viu? Eu vou dar uma olhada na vaca, depois eu vou. Ah, espinafra. Bom dia, minhas amiguinhas. Vocês já viram? Chegou um bando de ciganos. Olha que beleza. Nós também já sabemos que você tem lá na sua casa um partidão, hein? Que nada, minha filha. Deixei ele lá na cocheira. Quando ele voltar, vocês vão ver. Está cheirando mal, está cheirando da vaca. Até logo. Até logo. O que precisar, nós queremos que as pessoas cheguem em nossa cidade e sintam-se bem. Eu estou bem, dona. Graças a Deus, eu já arranjei lugar para ficar. A dona da casa também é muito boa e na conversa que nós tivemos de lá até aqui, ela disse que não vai cobrar nada aqui do rancho. A pensão também é baratinha, a mulher é muito alegre, né? Isso é verdade. As moças daqui são muito alegres. O senhor vai gostar. Você não perde tempo, hein? Como a notícia corre depressa. Ah, ela é sempre a primeira. A senhora vieram comprar leite, é? Leite? É porque se vieram, perderam a viagem. Nós chegamos agora e a espinafra está cansada, né? Ué, chegou agora e já fala assim? Parece até que gosta muito da espinafra. Ah, para falar a verdade de quem eu gosto mesmo é dela. E há muito tempo o senhor a conhece, é? Faz, sim, senhora. Agora ela emagreceu muito, está muito sentida, né? Mas já produziu muito. Agora eu fiz uma promessa para Santo Antônio para ver se ano que vem, né? Se Deus quiser, ela vai me orar. Vou fazer uma pergunta. Qual de nós o senhor gostou mais? Ah, dona, nem estou pensando nisso. Eu gostei de todo mundo. Todo mundo é bom para mim. Desse mato não sai coelho. Ele só fala na espinafra. Só gosta da espinafra. Tudo é espinafra. E fique com espinafra. É claro que eu fico. Ela dá dez litros de leite por dia. E um fio por ano. E a senhora também. Por que que não vai embora, mulher? Fica aí me encarando. Diabo. Parece que nunca viu homem. Jota, espera. Eu quero falar com você. Espera, Jota. 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 Flores, flores. Dá diva da natureza que enfeita esta manhã ensolarada. Anjo Serafim que está aí embaixo, dá uma olhadinha aqui para cima. E faz um verso para esta tua musa inspiradora. Você tem a fala bonita, às vezes grossa, às vezes fininha. Mas quando você anda de braço, parece uma bengalinha. Tudo na vida é poesia, tudo na vida é lirismo. Não adianta jogar flor, porque quem gosta de véia é reumatismo. Moço, me acorde, pelo amor de Deus, moço. Sem lugar para dar véia chata. O que foi, dona? Machuquei os joelhos, está doendo muito. Tenha dó de mim, põe a mão. Não, não, dona, a mão não posso pôr, né? Põe a mão! Estrega um pouco, está doendo muito, moço. Põe a mão. Ai, que bom. Está melhorando. Um pouquinho mais pra cima. O quê? Um pouco mais pra cima. Mais pra cima eu não mexo, não, dona. Sei a equipa, senhora. Moço, tenha dó de mim. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Eu não posso andar, moço. Pra casar com esse homem precisa ter coragem, não? E você que arrumou um caolo e coxo? Mas não casei, não foi? Fudera, ele desistiu. Não, senhora, quem desistiu fui eu. A minha família não concordou. Eu sei que eu vou morrer solteira, mas eu prefiro isso do que aturar um caipira. Mas quietas, ele vem aí. Então, seu Jota, como vai? É hoje o grande dia. Está radiante, não? E não é pra estar? Mas o senhor demorou. Vai ver que esteve com ela, não? A senhora acertou. Eu acabei de escovar e vim pra cá. Ainda estou com cheirinho. O senhor está fingindo ou gosta mesmo dela? Dona, eu gosto tanto dela que eu só peço pra Deus pra dar saúde até os seus últimos dias. Ah, isso é verdade. Ele me confessou que realmente gosta muito da espinafra. Também é correspondido, porque ela parece ser muito boazinha. Dona, a senhora acertou. Ela não me deu até hoje nenhum coice. Coice? Não, porque tem alguma que dá. É, tem alguma que dá coice. E às vezes precisa até amarrar as duas pernas. E ela deixa? Não, deixar não deixa. Mas quando ela não deixa, eu agarro a força. Acho que eu me levei muito. E às vezes precisa amarrar também a pontinha do rabo, porque ela chacoalha e suja o barbe. É, precisa entender. Ela suja o barbe. Uma vez, eu até tenho vergonha de falar pra senhora, mas não estou com medo, então vou falar logo, né? Uma vez eu não queria amarrar, porque eu fiquei com dor, né? Então eu peguei e amarrei uma pedra desse tamanho, assim, na ponta, mas não deu certo. Ela chacoalhou e eu acordei nos pritáculos. Mas que falta de respeito. O senhor não devia dizer essas coisas aqui. Ah, não devia dizer aqui, porque eu nunca fiz isso escondido. Eu faço lá na cocheira pra todo mundo ver. Na cocheira? Ela vai na cocheira? Claro que ela vai na cocheira. Ela gosta realmente dele. Não é que gosta, dona. Ela vai na cocheira, quando ela quer zela, não quer em perreia, eu jogo o laço e venho o arrasto. Laço? Como ele está poeta? Claro, é o laço do amor. Que romântico. Maravilhoso. Não acho. Você nunca acha nada. É por isso que até hoje você não achou nem marido. Minhas senhoras, meus senhores, senhoritas, é chegado o momento tão esperado por todos de conhecermos o noivo. Mas eu quero antes, em nome desta comunidade, desejar aos noivos muitas felicidades. Senhorinhas, queiram fazer o beseco de buscar a espinafra? Ninguém vai trazer nada, não. Ela está dormindo. Então o senhor que deve ir buscá-la. É que vocês estão brincando comigo. Em primeiro lugar, ela não vai nem respeitar aqui. É capaz de fazer até sujeira no salão. Não, não fale assim. Todos aqui a respeitamos muito. Dona Espinafra, vire buscar o seu noivo. Estamos todos ansiosos por vê-lo. Espera lá. Que deboche é esse com a mulher? Espinafra é o nome da minha vaca. O senhor sabe muito bem que Espinafra é o nome da dona Nenê. Ah, dona Nenê também chama Espinafra? Ah, meu Deus, que vergonha. Ih, eu não sei nem onde eu vou botar a minha cara agora. Você está perdoado. Queremos conhecer o noivo. Ah, meu Deus. Ela quer que eu vá buscar ele com ela. Esta é a hora que todos esperávamos. Unidos num só sentimento, desejamos paz e amor à nova família que se inicia. Eu sou que nem o senhor, seu Vigar. Eu também desejo para ela que ela encontre o noivo logo e que case e seja bem feliz com bastante descompreensão de engenho. Mas, afinal de contas, onde é que está o noivo? Minha esperança, meu noivo, Joaquim Cabrito. O quê? Espera lá, eu? Sim. Ai, está escurecendo meus olhos, gente. Ai, meu Deus, que eu vou cair aqui. Ai, me segura que eu vou cair. Ai, 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 ai. Não esfregue aí que eu tenho cósseca. Ai, meu Deus. Ai, não enxergue mais nada. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu quero respeito comigo. Eu quero respeito. Eu sou um homem casado. Casado. Segura, meu Deus. Segura a véia aí. Segura a véia. Corre aqui. Você é um homem sem alma. A iludiu até agora. Ai, Cristóvão Colombo, eu não iludi ninguém, meu Deus. E você também. Inventa brigando comigo, porque não vai ajudar a esfregar a véia. Que vergonha, meu Deus. Vamos embora. Dona Espinafra. Dona Espinafra. Calma, filha, calma. Oh, fora. Fora de minha casa, seu ingrato. Fora. Não está ouvindo? Fora, seu conquistador barato. Caralho, já está saindo do carro. Ela já está melhor. Qualquer coisa, só nos avisar. Vamos, senhor padre. Não. Pro padrão, já acordou? Não. Ela pediu que eu chamasse assim o senhor se levantar. Então não chame, porque eu estou muito aborrecido com o que aconteceu. Aborrecido? O senhor não devia ter feito isso. Mas não fui eu que fiz, né? Ouvi suas palavras. Não vou resistir a esta separação. A senhora mesmo foi a culpada. Se me compreendesse, nós podíamos ter amizade a vida inteira. Mas, meus amangos, por isso chorei e pensei a noite inteira. Está vendo a diferença? Eu não pude pensar. Eu deitei na cama, fiz uma força para chorar, mas não chorei. Deitei e já ronquei que nem um porco. Não posso mais sair à rua. A minha vida terminou. Dona, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. E no céu, começará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, Dona. Tira isso para lá. Eu não posso morrer. Eu tenho o filho para cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Espera lá. Por minha causa, não. Você está bebendo porque quer, hein? Não vai morrer. Está vendo que quer morrer, mas não mora. Não bebeu nem a metade. Isso aí a dose é certa. Beba tudo. Ah, meu Deus. Agora, beba o seu. Chega. Agora que entortou, Penímpio. Beba. Não, não vou beber, não. Não tem perigo. Está docinho. Não, não é. Está docinho. Então beba os dois. Jota. Eu vou morrer, Jota. Mas a senhora não estava querendo, meu Deus. Eu vou morrer, Jota. Foi morrer. Eu não quero beber. Eu vou morrer, Jota. Eu vou embora porque eu não posso ver a gente sofrer. Amanhã eu volto o ano inteiro. Jota. 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 É de manhã Vou trabalhar Eu vou deixar a gente sofrer. Eu vou deixar a gente sofrer. Eu vou deixar a gente sofrer. Jota.